Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós faremos uma meditação sobre o cuidado, o zelo e o amor que o apóstolo Paulo tem pela igreja. Toda a inclinação que Paulo tem é em conservar a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos e o benefício que tudo isso traz para a igreja. Se você ficar conosco até o final, nós tentaremos responder a seguinte indagação. O que significa dizer não remova os marcos antigos que deixaram os vossos pais? Ou ficai naquilo que aprendeste? Qual a relação de ensinos antigos com a atitude nossa de conservarmos esses ensinos? Esses ensinos antigos se referem a quem ou ao que? Então fica conosco até o final que nós iremos descobrir isso. Mas antes eu quero falar para você uma novidade do canal Bíblia de Fato. Agora é possível você ser um membro do canal Bíblia de Fato. Sendo um membro do canal Bíblia de Fato, você terá acesso a benefícios para os assinantes. Você pode ser um irmão de fato, um amigo de fato ou a família de fato. Sendo um irmão de fato, você terá selo de fidelidade, emoji personalizado, prioridade nos comentários. Sendo um amigo de fato, você terá todos esses benefícios, mais o nome citado nos vídeos. E sendo um família de fato, você terá todos esses benefícios, mais o acesso antecipado a novos vídeos. Então se você deseja ser um dos membros do canal Bíblia de Fato, acessa a aba logo aí embaixo, azul. Seja membro e colabore conosco também. O apóstolo Paulo sempre deixou bem respaldado a questão de cuidarmos da nossa salvação, cuidarmos da nossa vida, para podermos também cuidar da vida dos outros e abençoar os outros como o sacerdote da casa do Senhor. Por esse motivo, ele aconselhou a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, e disse Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, pois fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Tanto o Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro sabiam muito bem que, dentre o próprio povo de Deus, surgiriam lobos de agoradores, surgiriam cães, ou seja, surgiriam pessoas maliciosas que querem fazer discípulos após si pela sua vaidade, tentando dominar o povo de Deus. E para isso, eles usam do artifício da manipulação. A Bíblia Sagrada, sabendo a humanidade que é o livro de Deus, as pessoas com mais facilidade, elas relacionam os textos bíblicos com a sua própria vida, aplicando muitas vezes os textos até fora de contexto. E dentro disso, os falsos mestres se utilizam de textos das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para fazer com que essas pessoas, os seus congregados, as suas ovelhas, sejam direcionadas para um caminho de perdição. Da mesma maneira, também, é a própria Sagrada Escritura que nos dá sabedoria para estarmos protegidos de todo esse mal. O Senhor Jesus Cristo disse, A palavra antes está relacionada ao contexto dos falsos mestres que o apóstolo Pedro falava. E o próprio Deus, usando o Oseias, diz que o meu povo perece porque ele faltou em entendimento. O povo que falta em entendimento, ele é levado cativo. Mas quando se busca um entendimento com coerência e com comunhão com o Espírito Santo, você tem a iluminação das Sagradas Escrituras e, consequentemente, a proteção das heresias e dos falsos mestres. O tratamento de Paulo para com os falsos mestres era simples. Ele diz que se alguém ensina alguma outra coisa, ou seja, alguma coisa que é inserida no ensino que é ortodoxo, no ensino que é sadio e santo, e não conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Você já percebeu que as maiores discussões dentro da teologia e dentro de alguns textos das Sagradas Escrituras estão relacionadas com interpretação pessoal, quer seja, interpretações antigas, lá de 1800, como de Gênesis 1 em 1 e 1 em 2, como de Gênesis capítulo 6 e muitos outros textos. E o outro grande problema é a falta de conhecimento e as pessoas interpretarem as Sagradas Escrituras olhando para o texto bíblico e dizendo eu acho que esse texto diz isso, sem respeitar nenhuma das regras da hermenêutica, sem respeitar o objetivo e o propósito do livro e do autor, e também o contexto histórico que o livro assim foi escrito. E com isso, se junta ao longo dos séculos uma enorme tradição de erros doutrinários, teológicos e heresias que levam as pessoas a se acostumarem com isso e a entenderem que essa tal pessoa é um homem de Deus, é uma bênção, ele fala até em língua estranha, então esse pequeno errozinho não tem nada a ver. Mas não é assim que as Sagradas Escrituras tratam as heresias e os heréges. As heresias e os heréges têm que ser tratadas conforme as orientações bíblicas. Se eles resistirem depois de serem censurados por causa do seu erro, eles devem ser ignorados, porque todos nós temos algum erro de interpretação aqui ou acolá, mas como servos de Deus podemos nos arrepender e sermos moldados pelas Sagradas Escrituras e a cada dia mais se aproximar do texto bíblico assim como ele é. As contendas sobre os assuntos de soteriologia, as contendas sobre os assuntos de ser mais tradicional ou ser mais carismático, levam pessoas a serem verdadeiramente inimigas, como Paulo disse, cheias de contendas, homens corruptos no entendimento por causa da vaidade, não querendo tomar a peito o erro, mesmo sendo convencido deste. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,5 Aparta-te dos tais. Sai de perto da pessoa que promove a heresia e promove o erro bíblico, porque isso traz confusão. Mas ele diz, Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, o amor, a paciência e a mansidão. No nosso canal nós temos um vídeo por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Nós deixaremos esse vídeo tanto no card como no final deste vídeo e também na descrição para que você também possa ter um respaldo maior sobre o zelo, o amor e o cuidado que o apóstolo Paulo e agora nós devemos ter com a sã doutrina, a doutrina reta, ortodoxa, aquela primeira inspirada por Deus e também explicada pelos santos apóstolos do Senhor para a santidade e a saúde espiritual da igreja. A Bíblia, ela é inerrante, infalível e suficiente. Ela tem, de fato, as respostas definitivas, porque ela é um livro de valores atemporais e eternos. Quando nós temos a inclinação de conservar as sagradas escrituras e expor elas, o Salmo 119, verso 130, diz que a exposição das suas palavras dá luz e sabedoria aos simples. Em contrapartida, quanto mais o homem e a mulher de Deus honram as sagradas escrituras, mais eles honram a vontade de Deus para o povo e, consequentemente, fruto de justiça e de santificação na vida daqueles que recebem a palavra. Um dos maiores problemas do apóstolo Paulo eram os indisciplinados judaizantes e os adeptos do gnosticismo. Aqueles que queriam mudar a liturgia cristã para uma liturgia judaica e aqueles que negavam a pura divindade do Senhor Jesus Cristo porque ele era carne, reconhecendo que a carne não pode conter a plenitude de Deus. Mas foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E João disse que, no princípio, ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. João também, em sua epístola, diz que ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. A Bíblia Sagrada está acima de toda e qualquer produção literária. As mitologias da Antiguidade, as mitologias atuais, as histórias que são criadas, os filmes que são baseados na própria Sagrada Escritura, assim como também inários atuais, inários antigos, hinos belíssimos que nós cantamos nos cultos adorando ao Senhor. E que muitas pessoas usam tanto a mitologia como muitas vezes os hinos, como se fosse a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros e ela está acima de qualquer coisa. Se você deseja honrar o Deus que lhe chamou, então você deve honrar as Sagradas Escrituras, porque ela está acima de toda autoridade, todo domínio, todo poder e de toda literatura. O apóstolo Paulo diz que a Igreja do Deus Vivo é a coluna e a firmeza da verdade. A Igreja, ela foi chamada pelo Senhor para a santificação e a aspersão do sangue de Cristo, ou seja, pregar a verdade a tempo e a fora de tempo, redarguir, instruir, ou seja, falar com argumentos para convencimento. E a Palavra de Deus tem poder para fazer isso e para mostrar e revelar aos homens o segredo dos seus corações e eles entenderem que o poder de Deus está na manifestação da sua Palavra. E por causa disso, nós precisamos, em tempos tão difíceis que são os últimos dias, lutar contra as heresias. Não é uma inquisição contra os heréges, mas é sim uma conservação da doutrina dos apóstolos que foi estabelecida pelo Senhor através da sua Palavra. Não se esqueça de conferir se você é um dos inscritos do nosso canal. O canal Bíblia de Fato tem o prazer de estar falando um pouco das Sagradas Escrituras e você, com o sininho, estará sempre recebendo as notificações dos nossos vídeos. Esse assunto também está sendo ministrado na lição da Escola Bíblica Dominical, na lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina no quarto trimestre de 2021. Uma lição abençoada e maravilhosa. O comentarista desta lição, Elianai Cabral, ele disse o seguinte, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto ela for mantida exatamente como Cristo a deixou e ensinou aos seus discípulos. Então, nós já começamos a buscar responder à pergunta do início do vídeo. O que significa conservar ou não remover os marcos antigos que estabeleceram os vossos pais ou ficar naquilo que aprendeste sabendo de quem aprendeste? E por que todo esse apreço e toda essa luta da igreja para conservar a sã doutrina? Simplesmente porque é uma ordem das Sagradas Escrituras a conservação da doutrina pura e santa porque esta doutrina pura e santa ela conservará o elo dos membros da igreja do Senhor para que eles possam se encontrar com o Senhor. As heresias elas são como uma raiz de amargura e aí nós já entramos em um texto que nós iremos derrubar o marco antigo e não fixar o marco antigo porque talvez alguém tenha lhe ensinado que lá em Hebreus no capítulo 12 e no versículo 15 quando Paulo fala da raiz de amargura que é citado em Deuteronômio 29,18 ele estaria falando de alguma tristeza mas não ele está falando de a idolatria que não pode entrar e se enraizar no povo de Deus porque sai disseminando sofrimento para todo o povo porque não estaria mais honrando ao Deus Todo-Poderoso Existem muitas coisas que ao longo da igreja as pessoas foram absorvendo de forma equivocada sem respeitar o contexto remoto das sagradas escrituras e aí surgiram erros doutrinários e também heresias é preciso nós definirmos a diferença de apenas um erro doutrinário um erro humano bíblico ou seja um erro de interpretação bíblica de uma heresia uma heresia é tentar remover o ensino que é fundacional da igreja ou seja uma heresia é dizer Jesus não ressuscitou e o que não é heresia e não é um grave problema ele ressuscitou com que roupa com cabelo comprido com cabelo porto o prego estava na palma da mão ou no pulso isso não é um grave problema o problema é negar a ressurreição do Senhor que é dela que traz a esperança da nossa ressurreição e da volta do Senhor Jesus Cristo então existem muitos erros teológicos e doutrinários e também existem heresias as heresias devem ser combatidas veementemente e também com paciência os erros doutrinários e teológicos também devem ser combatidos veementemente e também com paciência porque entende-se que a maioria das pessoas não fez isso por malícia e por maldade nem tampouco por manipulação mas simplesmente pela falta de coerência na interpretação falta de subsídio falta de material para estudar e pesquisar as Sagradas Escrituras e por causa disso hoje muitas pessoas usam textos como não remova os marcos antigos ou seja continuem ensinando aquilo que os pais os marcos antigos e não remover está relacionado aos ensinos inspirados das Sagradas Escrituras não é um ensino de um homem de 500 anos atrás ou de 800 anos atrás se este homem não estiver de acordo com as Sagradas Escrituras então o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 14 ele diz tu está falando com o Timóteo tu permanece naquilo que aprendeste de quem foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido então Paulo está dizendo a Timóteo Timóteo você guarda a doutrina dos apóstolos sabendo muito bem de quem você tem aprendido de Paulo que recebeu diretamente a revelação do Senhor Jesus Cristo do mistério da transição da antiga aliança para a nova aliança ou seja a definição e toda a organização do que de fato é a igreja do Senhor sobre a face da terra então trazendo para os dias de hoje Paulo está dizendo ao Timóteo Timóteo você guarde a palavra inspirada de Deus sabendo de quem você tem aprendido na época Paulo e agora Paulo está em letras Paulo não existe fisicamente aqui então para traduzir esse texto para nós então aprenda da palavra de Deus seja coerente com as sagradas escrituras porque ao longo do tempo muitos ensinamentos foram inseridos e até hoje grandes doutores mestres e homens e mulheres de Deus até mais simples absorveram isso como uma verdade e quando você vai ensinar agora a verdade em coerência com a Bíblia Sagrada aí alguém usa o texto de Provérbios 22 e 28 e diz não remova os marcos antigos que estabeleceram os nossos pais dizendo que os pais são as pessoas que ensinaram eles essa forma errada que ao longo dos séculos foi sendo juntada uma após outra e hoje existindo vários e vários desvios doutrinários e teológicos vamos citar alguns deles bem rápido para que o vídeo não se estenda muito como por exemplo a teoria do hiato de Gênesis 1 e 1 e 2 em que ali haveria um espaço de tempo de eras onde o diabo teria caído sobre a terra e teria tirado a terra da sua forma original e agora ela estava assim forma e vazia e Jesus precisava consertar aquilo que ele bagunçou não é isso que a Bíblia Sagrada está falando a Bíblia Sagrada está falando apenas de um início do processo sem forma e vazia e que estava gradativamente sendo edificado por Deus até o final que é a edificação do homem e da mulher temos também Gênesis capítulo 6 onde muitos interpretaram lá por volta de 1800 depois de Cristo que os demônios se relacionaram sexualmente com as mulheres e daí surgiram os gigantes não é isso que a Bíblia fala a Bíblia está falando de uma genealogia que não temem a Deus a genealogia dos homens e aqueles que temem a Deus que junto com Enos com Sete com Abel eles clamaram a Deus de coração e o que simplesmente houve de pecado em Gênesis capítulo 6 simplesmente foi o julgo desigual de pessoas que temiam a Deus e pessoas que não temiam a Deus um outro que é citado por Paulo e muitas pessoas interpretam aonde o Espírito Santo está aí a liberdade e a interpretação é que há liberdade para adorar para fazer o que você quiser porque você tem liberdade mas aí a gente está falando da liberdade da lei do pecado que apenas mostra expõe o pecado e não nos salva nós vivemos na liberdade do Espírito e agora não estamos mais presos escravos pela lei do pecado o outro texto é a letra mata e o Espírito vivifica que a explicação é semelhante a letra ele está falando dos 10 mandamentos que não nos aperfeiçoa porque quem aperfeiçoa é o Espírito que abriu o caminho para a morada do Espírito de Deus dentro de cada um de nós não está nada relacionado ao estudo a Bíblia Sagrada pelo contrário a sabedoria está nas encruzilhadas ou seja chamando o maior número de pessoas que desejarem receber entendimento e conhecimento da parte de Deus são inúmeros como por exemplo a Bíblia Sagrada é como uma espada de dois fios e alguém colocou na mente que é dois fios um fio que liga naqueles que estão ouvindo a palavra e um outro fio que liga aqui também constrangendo quem está falando a palavra mas fio simplesmente é a parte cortante da espada e o que a Bíblia está dizendo simplesmente é que a palavra de Deus ela penetra profundo discernindo todos os pensamentos e as intenções dos homens e descobrindo segredos nos seus corações como o próprio apóstolo fala também sobre isso e nada sobre ligação de fio que compartilha algum tipo de revelação um outro texto muito usado nas pregações para a volta do Senhor é o texto de Amóis 4.12 prepara-te ó Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus o texto está falando de Deus marcando a data para castigar a Israel porque Deus dentro do contexto já havia várias vezes castigado e censurado Israel de maneira mais branda para que Israel se arrependa e volte para Deus mas como eles não voltaram aí Deus está dizendo se prepare porque agora é uma promessa de castigo temos o outro também muito usado por aquelas pessoas que não querem andar na presença de Deus mas querem fingir que são fiéis a Deus que é o texto de 2 Timóteo 2.13 que diz se formos infiéis ele todavia permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo para alguns esse texto está dizendo que se eu for infiel a Deus Deus todavia ele será fiel a mim com as promessas ou com os desejos que eu tenho que eu peço que eu oro porque ele não pode negar aquilo que ele prometeu não é isso que o texto diz pelo contrário o texto diz se nós o negarmos ele também nos negará se formos infiéis ele permanece fiel para cumprir a sua palavra para conosco e poderemos até enxertar aqui Amós 4.12 ele será fiel para cumprir a disciplina e o castigo sobre o infiel onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome foi interpretado no âmbito de culto o culto tem poucas pessoas mas se estiverem dois ou três aí Deus está lá não é isso que a Bíblia está falando a Bíblia está falando no quesito de reunião para juízo para litígio e para disciplinar um irmão faltoso então está falando sobre o princípio lá desde Deuteronômio sobre a palavra que deve ser por meio de duas ou três testemunhas para estabelecer o juízo outro texto outro texto por causa de uma tradução equivocada lá em Jó que diz que na sua presença até a tristeza salta de prazer ou salta de alegria e isso foi interpretado que na presença de Deus quem está triste vai ficar alegre e é claro que isso acontece porque a alegria do Senhor é a nossa força mas o texto não está dizendo isso houve uma palavra também mal colocada aí que não será prazer e nem alegria mas salta aterrorizado inquieto ou eufórico na presença do Leviatã que segundo a Bíblia Sagrada é o rei de todos os animais pela sua força e sua grandiosidade fôssemos listar são inúmeros inúmeros e o que nós iremos fazer com esses textos nós iremos não remover esses marcos antigos que ao longo de uma tradição errônea vem estabelecendo aquilo que a Bíblia não falou não são esses marcos antigos pelo contrário nós temos que trazer de volta os marcos que já foram derrubados por essas interpretações equivocadas como por exemplo Atos 16,31 creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa como se fosse uma promessa que uma pessoa salva toda a sua família fazendo o papel de Messias na sua própria casa mas o contexto diz que e todos ouviram a palavra não só o carcereiro mas toda a sua família ouviu creu e foi salva cada um de forma individual crendo no Senhor Jesus Cristo vou citar apenas mais um porque isso é muito interessante como ao longo do tempo tem se juntado todas essas coisas no nível do eu acho da exegese de não respeitar o contexto das Sagradas Escrituras João capítulo 6 quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo e muitos usam esse texto para estabelecer algo relacionado à Santa Ceia Jesus não está falando nada em João capítulo 6 sobre a Ceia ele está falando sobre a palavra sobre a mensagem do reino sobre absorver a sua obra sobre crer naquilo que ele está agora estabelecendo pela sua entrega como a igreja do Senhor sobre a face da terra então quem não absorver a sua mensagem quem não crer segundo o contexto do versículo 40 lá de João 6 quem não crer quem não se entregar a esta mensagem e a esta verdade não pode ter comunhão com ele e não pode ver o reino de Deus porque temos removido os marcos antigos porque não ficamos naquilo que aprendemos e de quem temos aprendido da palavra do espírito de respeitar as regras da interpretação e muitos outros marcos tem sido levantados que são exegeses que são erros doutrinários e teológicos e esses erros doutrinários e teológicos eles precisam ser aos poucos com paciência e com carinho porque quando o costume está estabelecido você que tenta consertar tudo isso vai ser taxado como um herege porque as pessoas não conseguem enxergar porque não querem respeitar as sagradas escrituras elas querem respeitar aquilo que elas receberam de alguém que elas gostavam de uma pessoa que elas honravam então eu tenho que ficar com aquilo que os meus pais os pais agora não é os pais apostólicos ou a doutrina dos apóstolos mas sim pessoas que foram seus líderes mas de forma equivocada trouxeram heresias e erros doutrinários para a igreja nós temos uma série no nosso canal versículos que te ensinaram errado e a maioria desses textos que eu citei aqui agora nós damos uma explicação de forma detalhada sobre cada um deles então entra lá no nosso canal e procura os versículos que te ensinaram errado e o fim de toda a luta contra as heresias os modismos as mais interpretações das sagradas escrituras é conservar os laços de amor as guerras são ferrenhas dentro das faculdades teológicas quando diz respeito principalmente a soteriologia e soberania de Deus responsabilidade humana e etc mas o fim de tudo isso é nos unirmos em um só povo mesmo com algumas diferenças doutrinárias porque foram absorvidas e aceitas e com isso houve um rompimento mas nós somos irmãos em Cristo nós somos chamados pelo Senhor para as boas obras e nós devemos a cada dia moldar a nossa alma e o nosso coração conforme as sagradas escrituras porque Paulo disse a Timóteo tem cuidado de ti mesmo e da doutrina persevera nestas coisas pois fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem Jesus Cristo ele ficou inquieto com a falta de fé e descontrole dos dois que iam de caminhos para Emmaus ele disse onéssios e tardes de coração para compreender tudo o que estava escrito na lei e nos profetas não convinha que o Cristo padecesse morresse mas ao terceiro dia ressuscitasse e começando por Moisés pregou a palavra de Deus até os seus dias convenceu a parte das sagradas escrituras a verdade o coração deles ardeu e houve renovo e houve comunhão eles voltaram para junto dos seus irmãos e tiveram a oportunidade de ver Jesus olhando para eles e dizendo assim como meu pai me enviou eu vos envio a voz e Deus abençoe a sua vida se você gostou deste vídeo deixa o seu like compartilha com os seus amigos continua estudando conosco as lições da escola bíblica dominical são uma bênção então continue estudando as sagradas escrituras continue buscando mais a presença de Deus porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela tem todo o poder de nos dar uma firmeza como os mortos aqui no final nós deixaremos duas referências nós deixaremos também o vídeo que prometemos na descrição o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando abrindo a cada dia mais o seu entendimento e lhe dando graça porque Jesus tem poder para fazer tudo isso que o nome do Senhor seja glorificado e que Deus abençoe a sua vida